Não adormeça. 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 as coisas dele. Bem, então você pode ajudar a vovó. Eu não gosto do cheiro dela. Mary. Ela cheira cigarro. Tem mau cheiro, mamãe. O quê? Você sabe que ela não está mais fumando. Está brincando? Eu já vi. Está bem. Agora eu quero vê-la deitada. Assim, hein? Boa noite. Vou apagar a luz. Durma bem, hein? E o Kevin? Não se preocupe com o Kevin. Está feliz, Mary? Estou amo, mamãe. Que bom. Dois beijinhos. Boa noite, querida. O que é o Kevin? O que é o Kevin? O Kevin está fazendo? O que é o Kevin? Onde conseguiu isso? Papai trouxe lá da fábrica. Eu fico com ele. Depois conversaremos. Agora quero ouvi-lo na cama. Em dois minutos com as luzes apagadas. É meu! Muito bem, mocinho, já se esgotaram seus dois minutos Pra cama agora Sem rádio, sem barulho e sem luz Boa noite Não manda em mim O que disse? Boa noite Está tudo bem, mamãe? Muito obrigada, meu bem Mamãe, eu já lhe pedi uma centena de vezes, por favor Não fome na cama E depois o médico disse que você tinha que parar de fumar Eu já parei Ei, eu paguei muito caro pelo maço de cigarro Não tenho tanto dinheiro assim, não Olha só, imagine Me desculpe pelo bico de bansa Eu lhe disse que podia usar só quando estivesse com ele Mas então, tudo aconteceu E nós mudamos e tudo mais Eu não sei Eu acho que esqueci Sabe, as coisas agora vão melhorar, querida O pessoal lá da companhia está compreendendo Tudo o que aconteceu lá em Midland E não criou nenhum problema Filipe, escute Não aconteceu nada Por que você insiste em se culpar? O pessoal lá da companhia está compreendendo O pessoal lá da companhia está compreendendo O pessoal lá da companhia está compreendendo A crise atingiu toda a indústria aeroespacial Todo mundo perdeu o emprego Não, todo mundo, como sua mãe Procura sempre enfatizar Algumas pessoas conseguiram manter seus empregos Menos eu, menos o marido de Laura Amor O importante É que você aguentou Não foi? É, pedindo um empréstimo A sua mãe Um dinheiro que ela não ia precisar E que você vai pagar, não vai, querida? Fio, por favor Por favor, acredite em você mesmo Um décimo do que eu acredito Você vai vencer Tá bom? Tá bom Tá bom Meu Deus, o fogo O fogo está muito forte Calma Felipe, tenha cuidado Felipe, tenha cuidado Está tudo apagado Está tudo apagado Mary, você está machucada? Não está queimada? Não, não, ela não se queimou Tem certeza? Ela só está assustada Agora está tudo bem Pode acreditar Crianças não devem fumar na cama Olha Bernice Não se meta Não se meta nisso Você está procurando Felipe, pelo amor de Deus Alguém incendiou essa cama Não, não, espere Debaixo da cama É minha cama O que? Papai Você estava sonhando, querida Foi um sonho mal Não fique assim, filhinha Calma 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 Mãe está aqui Quietinha 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 Calma, chiquinha Calma, chiquinha Calma Calma Calma, querida Calma Aqui está a calça Sim Vem aqui Na tomada Ai, meu Deus Eu ia mudá-la Seis meses atrás Antes da gente mudar Para cá Então foi um curto Amanhã eu vou verificar Toda a fiação Pode acreditar nisso Bom Eu acho que a Mary Não vai poder dormir Aqui esta noite Não Mary, querida Vai dormir no quarto de Kevin Tá bom? Nada disso Você disse que aqui Cada um ia ter seu quarto Kevin Eu estou lhe dizendo Mary vai dormir com você Esta noite Pronto Eu sabia Eu sabia Mas tem uma coisa Eu não vou deixar ela mexer No que é meu Viu? Mary? Mary? Não chora não, tá? Se quiser pode brincar Com os meus brinquedos Não com todos Eu digo com o qual Tá legal? Obrigada, Kevin Obrigada, Kevin Obrigada, Kevin Obrigada, Kevin Bom Está aparecendo pior do que realmente está Não houve dano na estrutura Só na pintura Eu mesmo posso pintar É claro que a cama precisa Ser invernizada Sem dúvida Vai levar alguns dias É, talvez seja melhor que ela fique uns dias com o Kevin Até se acostumar bem com a casa É É, eu vou fazer isso logo Eu tenho que trabalhar na segunda-feira Phil Você Acha que talvez Mary Esteja voltando a ter aqueles pesadelos? Não, querida É a casa nova Não está familiarizada É só isso Quando eu era criança Eu Eu pensava que tinha um monstro debaixo da cama E você não? Às vezes Eu tinha certeza que se pusesse o pé para fora da cama O monstro ia pegar ele bem assim Ah Phil Phil, para com isso Eu sinto cócegas Não, não estamos Não, não estou Não, não, não Não, não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUVI MESMO, MAMÉI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós todos amamos você, mamãe Não é isso É Mary As coisas estão Estão difíceis E eu não quero que você fique pela casa lembrando a Jennifer E por que não? Mamãe Se você amou alguém Não pode agir como se ela nunca tivesse existido Não é agir como se nunca tivesse existido Mas ela está morta Mamãe Mamãe Jennifer está morta Eu acho que quando tiver morrido Você vai guardar minhas fotos E vai fazer de conta que nunca teve a mãe Você está sendo ridículo Não diga isso Não deve dizer isso, não é verdade Ela era tão bonita Aqui ela aparece com você quando você era pequena Se eu tivesse dirigido naquela noite Não, não, não Foi um acidente Não foi culpa de ninguém Culpa de ninguém Você não deve se culpar Lembre-se disso, não foi culpa de ninguém, querida Entendeu? 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 Options Mãe, Mãe, Mãe. Mãe! Mãe, Mãe. Escondido para me espionar, rapazinho? Hum, mero esquisito. Por que não conta a sua mãe? Bem, você me contou. Por que não conta a ela também, rapaz? Eu vou contar, sim. Bem, eu vou contar. Eu vou contar, rapazinho. Eu vou contar, rapazinho. Eu vou contar, rapazinho. Pode me matar. Pode me matar. Mary? Mary? Sou eu? Mary? O que está fazendo aqui? Vamos, não tenha medo. Venha. O que você está fazendo debaixo da cama? Jennifer. Fala para a mamãe. Vamos. Jennifer. O que é que tem de Jennifer? Ela estava aqui. Ah, Mary, foi um sonho. Ela estava ali. Ela falou comigo. Estava, estava. Mary. Mary, Jennifer está morta. Ela está no céu, querida. Eu não me importo. Eu a vi. Eu a vi. Eu a vi. Não, Mary. Você não a vi. Eu a vi. A CIDADE NO BRASIL Só com uma senhora lá no supermercado O filho dela teve um problema e foi tratado nesta clínica Laura, não precisamos de nenhuma clínica, nem de psiquiatras Você está exagerando esta bobagem Felipe Mary está convencida que Jennifer está viva Convencida? Não, ela não está convencida Sente falta da irmã, é só Era quase da mesma idade, ela tem algumas lembranças Nada para preocupar Ela dorme menos de duas horas por noite desde que mudamos Eu acho que a saúde dela está abalada Por que você não telefona para o médico e ele receita umas pílulas para dormir? Eu não posso simplesmente telefonar e pedir a ele que receite umas pílulas para dormir Sem ao menos ver a paciente Mary 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 Não, vai embora Mary, sou eu Fica comigo Não 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 Levante-se, Rainha Grinever Camelote espera Vamos, Mary, não se lembra Você tem que dizer Muito obrigada, Lasselot Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Jennifer Sir Lancelot Eu pensei que... Eu nunca mais o deixarei Promete Promete Prometo Prometo Prometo, prometo Mas você tem que me ajudar Como? Eles não me querem aqui Eles não sentem a minha falta como você Eles não ligam Eles amaram você Não, de verdade Não como você Nós sim os amamos muito E eles não queriam isto Diziam que nós estávamos em nosso pequeno mundo Felipe Felipe Por que você se aborrece tanto com a ideia de Mary ver alguém? Eu quero dizer só uma ou duas vezes Afinal, muitas pessoas vão Escute, Laura Escute aqui, meu bem Não é de muitas pessoas que estamos falando Estamos falando de nossa família Vejam o meu novo emprego Esta é uma situação muito delicada Acredite É mesmo Eles sabem do que aconteceu quando Jennifer morreu Eu contei tudo a eles E afirmei que agora estava tudo bem Mas se eles descobrem que Mary está indo a um psiquiatra Está indo a uma clínica Eles vão pensar que está havendo uma certa pressão por aqui Vão pensar que a situação está um tanto tensa Tem sempre alguém querendo prejudicar, meu bem Você sabe, Mary? Mary não é a única que tem que conviver com isso Eu não sei porque ela não esquece, porque ao menos não tenta Não, não tem ninguém É uma coisa que fala Você tem que guardar segredo Nunca mais fale de mim pra ninguém Mas por quê? Pra começar, eles não acreditam em você Acham que tem alguma coisa errada Vão tentar nos afastar Eles vão... Nos espionar Pra ver você falando comigo Não costumam me espionar Nem precisam Quer dizer, Kevin? Ele conta Ele caçou, o bisbilhota Espione, conta tudo Ele sempre conta Você tem que ter cuidado com Kevin Mamãe, mamãe, socorro Kevin, o que aconteceu? Kevin, você se machucou? Kevin, como é que essa cama foi cair desse jeito? Eu não sei Eu aposto que foi o papai que não armou direito É, mas a culpa é minha Onde é que você tá? Vem, Mary Ah, eu fui ao banheiro Olha aqui Vamos armar de novo nós mesmos E eles nunca vão saber E amanhã eu volto pro meu quarto E você vai ter o seu quarto Só pra você outra vez, tá? Não precisa ficar tão feliz assim, né? Nada de ler na mesa, por favor, sim Papai tá lendo Coma, rapazinho Que que é isso na sua cabeça? Isso é muito interessante Você tá com um cara enorme Sabe, um cara Um cara lá em Lá em Amarillo, Texas Construiu uma casa inteirinha Só com garrafas Levou onze anos Ai, imagina Ele não é páreo pra você, Phil Só com um pouquinho mais de tempo Você construir até um segundo andar inteiro É Mary? Laura Será que você pode sentar aqui um pouquinho? Mamãe? Estamos mostrando a área Onde o pequeno Harry Foi visto ontem Pela última vez Pelos rapazes Que estavam disputando A corrida de stock car Harry estava fazendo piquenique A mais ou menos Trezentos metros daqui Com alguns amigos e vizinhos Quando se perdeu após o almoço Como haviam muitas outras crianças No piquenique Ninguém notou sua falta Até que já tinham se passado Mais de quinze minutos Pois é Laura foi ao supermercado Foi fazer compras As filhas devem estar enormes De acordo com o xerife do condado Jan Daring é melhor E Chuck Iverson Jack e Jan E toda a equipe do jornal Notícias Locais Era este o jornal Que você devia assistir O que foi, Berns? Se você quisesse saber O que vai pelo mundo São todos iguais Mas se você quer mesmo ver os dois Por que não vai lá pra cima? Minha TV está quebrada Da última vez que isso aconteceu O técnico me disse Que a resistência A resistência do transformador Estava queimada E eu Eu acho que ele confundiu Halhos com begários É isso E logo após os comerciais Assistam aos informes econômicos Quantos Martínez já tomou? Você quer um drink, Berns? É, eu quero um sidecar Eu estou fazendo Martínez Três doses de conhaque Batido com suco de limão E está pronto um sidecar Eu sei fazer um sidecar Eu sei mesmo como fazer um sidecar Então, você quer Martínez ou não quer? Quantos Martínez você já tomou? Eu estou relaxando Após um dia duro de trabalho Tomando alguns Martínez em minha casa Se quiser tomar dois Martínez Ou dez Martínez Isto é comigo, está bem? Você é quem sabe O que é que você está querendo dizer? Está tentando me dizer alguma coisa? Não, nada Só que Você sabe como fica Quando bebe Martínez Não, não, não Eu não sei como é que é Por que você não me diz, hein? Eu quero saber Diga como é que eu fico Você sabe Está bem Eu sei Eu sei E quem foi que ficou Colocando Martínez na minha mão, hein? Quem foi que não nos deixou sair Quando ainda estávamos sóbrios? Quem foi? Quem foi que ficou dizendo? Vamos, senhor, vamos Some mais um Só mais um Para não errar o caminho Quem foi? Para onde vai, Bernice? Vamos, Bernice Não seja uma desmancha prazeres Só mais um Para não errar o caminho A culpa não foi minha A culpa não foi minha Não foi minha Ela sabe Mas como? As fotos em seu quarto Ela sabe Vai estragar tudo Mas como é que ela vai estragar tudo? Gosta mesmo de mim, não gosta? Gosto Você quer mesmo ficar junto de mim, não quer? Não ia querer que ficassem entre nós, não é mesmo? Ah, não Por favor Bom, então Mas o que nós podemos fazer? E quanto ao Kevin? Nós podemos usar o Kevin Para nos livrarmos da vovó E aí Respura Há 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 Tchau, tchau. 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 M reality? Tchau. Tchau. Eu consulto você com o médico. Este pequeno aqui eu comprei no Alasca. O homem que me vendeu disse que era dele desde quando tinha sua idade. Não o queria mais. Veja o que ele faz. Olha. Eu nunca entendi por que não quis guardá-lo. Ah, quero ver este aqui, Mary. Olha, olha. Esta foi a bola ao sexto. Quer ver como ele cai? Ah, cavalos, cavalos. Eu tenho cavalos. Todas as meninas gostam de cavalos. Aqui está. Este é um dos mais bonitos. Ah, eu consegui em Brisbane. Sabe onde fica? Na Austrália. Muito bem, certo. Este aqui é parte de uma coleção especial feita no início deste século. Eu roguei, supliquei, mas o dono só se desfez deste. O resto foi para um museu. Ah, ele é engraçado. Tente, vai ver como é fácil. Tudo isso é para fazer eu reagir de alguma maneira, é? O quê? O que está fazendo? O que está fazendo? Isto é um jogo de psicologia? É. Eu pretendia por você à vontade. Inspirar de confiança. É. Eu, eu, eu também tenho uns videogames que deixam os pacientes menos assustados. Bom, eu não estou assustada. Que bom. Como é que você se sente? Sobre o quê? Sobre tudo. Casa, escola, tempo. Ainda está jogando aquele jogo? Sim, estou. Bem, o que eu quero saber especificamente é como você se sente sobre as coisas. Seu pai e sua mãe acham que você tem um problema. E quanto ao seu irmão? O Kevin? Você se dá bem com ele? Bom, a maioria das vezes. Outras vezes não. É quando ele fica chato. De que modo ele é chato? Sabe como é? Ele é um garoto. Tem nove anos. De vez em quando ele fica chato. Sim, é lógico. Mas não é fácil qualificar alguém por sua chatice. Então, você brinca com o Kevin? Quer dizer, não tem mais ninguém para brincar? É, nós acabamos de mudar e a escola ainda não começou. Escute, Dr. Cole. A mamãe me disse que eu acho que via a Jennifer. A sua irmã? Está morta. Está morta. Morreu num acidente de carro. Quer falar sobre isto? Ela está morta. Acabou-se. Foi um acidente. É só. Mesmo? Eu sei que a mamãe provavelmente lhe falou sobre algumas coisas estranhas. Como eu estar pensando que a Jennifer estava viva. É mais ou menos isto, sim. Mas olhe. Foi apenas um sonho. Pensei que tivesse visto e falado com ela. Mas estava apenas sonhando. Eu sei. Então ela não voltou a aparecer. Não, não. Aparecer? Ela está morta, Dr. Cole. Ela está morta. Ela está morta. Kevin? Estou em cima? Eu fiz um em sanduíches, uns sucos e uns biscoitos. Tá bom, mamãe. A gente vem já. Então eu deixo na geladeira para quando quiser. Obrigada, mamãe. Cuidado, hein? Nossa! Como é que você faz isso? Ah, você tem que segurar assim, olha. Meio de lado. Mantenha inclinado e atire com força. Não direto para mim, é para o lado. Ele faz a curva e vem para mim. Eu vou tentar. Tá legal. Mantenha inclinado e atire na minha direção. Mere, sua burra. Me desculpe. Agora não podemos mais jogar. Ainda apanha quando voltar do trabalho. Ah, mas isso vai demorar muito. Você não pode ir lá em cima. Você não tem permissão. Ah, é? E quem é que vai me impedir? Eu estou avisando. Grande coisa. Mamãe! 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 Amém. 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 Eu disse a ele para não subir no telhado. Eu disse a ele. Ninguém está culpando vocês, tá? Não, ninguém está me culpando. Como poderiam? Eu disse a ele. É como se o seu irmãozinho tivesse feito exatamente o oposto do que você disse, certo? É, ele sempre... Como está se sentindo? Triste. Mas é pior para a mamãe e para o papai. Você ficou triste quando a Jennifer morreu? Acho que sim. Mas não estou mais. Ficou triste por muito tempo? Bastante tempo. Quanto tempo? Ah, eu não sei. Há três meses, seis meses. Não sei, eu já disse... Um ano. É uma pergunta boba. Quanto tempo? Isto já passou. Qual é a diferença? Está bem. Que bom que já tenha passado, não? É. Vamos lá. Toma. Toma. Vamos lá. Tem que comer. Vamos lá. Precisa se manter forte. Vamos lá. Não lhe dê tanto trabalho. Eu não sei o que ele come. Vai morrer se não comer. Eu? Era do meu filho. E eu nunca procurei saber como ele se alimenta. Não se preocupe. Amanhã eu vou levá-lo à loja de animais e conseguiram morrer para ele. Não, querido, não pode fazer isso. Ele era o bichinho de estimação de meu filho e eu vou ficar com ele. Eu estou certo, Ed. Eu estou certo, meu rapaz. Eu não sei o que ele foi fazer em cima daquele telhado. Eu disse uma centena de vezes. Eu costumava subir no telhado quando era criança, mas eu nunca escorreguei. Eu nunca devia ter dado aquele brinquedo. Eu não estou gostando. Já chega. Você está bebendo demais, filho. Ah, estou. Sim, você está. Tem razão, eu estou. E por que eu não deveria? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que procurar manter todos juntos. Mas todos estão se separando. Eu não posso mais aguentar. Você não pode mais aguentar e eu também não. Tudo isso não está acontecendo só para você, Felipe. Foi tudo tão horrível. Ele estava na cozinha poucos minutos antes apanhando os biscoitos. Minha mãe. E dois dos meus filhos mortos em um ano. Apenas um ano. E como foi que você reagiu? Felipe ficou se lamentando e chorando. Eu não posso mais aguentar, mas eu não tenho mais fontes. Eu não posso fazer tudo. Eu não sou uma gosta. Eu não posso continuar cuidando de todos os detalhes. Espera aí, espera aí. De que detalhes você está falando? De todos eles. De todos eles? De todos eles, sim, filho. Dopeando o sepultamento. De empacotar as roupas. Não, espere um pouco. Agora espere um pouquinho. Ele vai dar para o alfandado. Não, espere aí. Para o alfandado, filho. Eu quis dar esse telefonema e você se lembra. E eu não dei esse telefonema. E você deu. E você não quis. E eu não fizesse, ninguém teria feito, filho. Eu não quero que as pessoas fiquem olhando para mim com simpatia, mas ficando à distância, como se eu fosse contagiosa. Eu não posso acreditar que estou ouvindo. Mas eu tive que acreditar porque é que você não pode. Não, não, você pode. Você pode. Agora é a sua vez, Felipe. Você vai pegar as roupas dele, os brinquedos e vai empacotá-los. Está bem. Está bem. Eu vou fazer isso. Eu faço isso. Eu vou fazer isso agora mesmo. Meu Deus, veja só o que eu encontrei. A comida do Ed. Oh, que bom. Ah, Ed, meu velho, a sua comida. Aí está. Aí está. Está comendo. Assim é melhor. É disso que ele precisava. Você vai me ver porque encontramos a sua comida. Olha para mim, eu devo estar no juízo. Você está linda. Verdade. Você está linda. É mentira. Sabe, meu bem, às vezes um pouquinho de emoção dá às mulheres um brilho diferente. Charme. Nossos filhos. Nós, nós vamos conseguir. Muitas pessoas têm tragédias na vida e conseguem superar. Nós não estamos sós, bebê, não estamos. Sabe o que a gente vai fazer? Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos vender esta casa e arranjar uma outra bem menor. Uma bem pequenininha, tá bom? Sim. Kevin, era realmente muito esquisito. Você já leu alguma de suas revistinhas Astro Man? Jenny. Olha que coisa mais boba. Jenny, não vamos fazer isso. Tá bom, vamos. Que saco. Jenny, eu falo sério. Eu também. Sabe, nós começamos tudo porque você quis. Porque eu quis. Para ficarmos juntas. Como é que deixam crianças lerem isso? Eu não quero que fiquemos juntas. Agora eu também não estou gostando. Vão vender a casa. É bom. Isso aqui tá muito triste. Se acha que aqui está muito triste, espere para ver o lugar para onde vai. O que quer dizer? Não acha que eles vão levar você com eles, acha? Por que acha que vão mudar para uma casa menor? Porque você não vai com eles. Você vai para um hospício. E para lá eu não vou com você. Por que você pensa que eu vou para o hospício? Porque o Dr. Cole acha que você é louca. Mas eu disse tudo o que você mandou. Ele não acreditou. Ele é esperto. E ele disse que você precisa de tratamento. Sabe como é o tratamento? Eles trancam você no quarto, sozinhas, sem revistas, nem livros. E eles amarram você na cama. Não deixam nem ir ao banheiro. E então, todo dia, espetam agulhas em você. Não! E se pensa que vou estar lá, ficou realmente louca. Mary? Meu bem. O que está fazendo, filha? Nada. Com quem estava falando, Mary? Com Jennifer? Eu também falo com Jennifer. Todas as noites falo com ela. Peço desculpas. Eu... Eu tento dizer o quanto sinto e... Se não concordasse em demorar tanto na vovó naquela noite... Ou se eu tivesse dirigido na volta... Não foi culpa sua, mamãe. Foi um acidente. Eu sei, eu sei, eu sei. Jennifer, a vovó e Kevin, pobre, querido Kevin. Oh, meu Deus. Meu Deus, é demais. É demais. É demais. É demais. Eu chorei, mamãe. Vá dormir. Está bem. Está bem, Mary? Boa noite, querida. Mamãe? Mamãe? Eles são lindos. A razão pela qual eu quis falar com os dois juntos... Aposto que custarão uma fortuna. Sim, eles representam um alto investimento. Bem, o que eu quero que vocês entendam... É que toda esta tensão que vem sofrendo está afetando vocês dois e não apenas a sua filha. E o que sugere, doutor? Que todos os três façam análise. Não, para aí, não. Eu não estou falando de muitas exceções. É que vocês sofreram duros golpes e precisam saber que não são os únicos. Acontece... São desastres de avião, fogo em hotéis, enchentes onde famílias inteiras desaparecem. Terremotos. Eu não entendi. Terremotos, incêndios, enchentes, terremotos. Sim, é por isso que eu acho que devem pensar em gastar algum tempo por semana em sessões. Não, não, peraí, mas é que eu tenho que trabalhar. Olha, pode causar muita depressão nos sobreviventes. Sim, sim, eu entendo, eu entendo. É, pode ser bem perigoso. Olha aqui, ela parece bem para mim. De fato, ela parece estar reagindo melhor do que nós, não é, meu bem? O quê? Vence. E o público aqui presente atinge 180.173 pessoas que lotam o estádio desde cedo. O que é que tem para sentar? Claro, pode. Posso usar o secador da mamãe? O meu está quebrado. Pode, isso está bem ali. Os torcedores se levantam para ver os dois times que agora entram em campo. Ei, meu bem. Eu não posso ouvir o rádio com o barulho do secador. Você pode ir para outro lugar, por favor? Obrigado. Isso, pega ele. Põe aqui, ó. O que tem para sentar? Píxel, minha mãe foi comprar. Calabresa? É. Você gosta de calabresa? Um saco. Um saco? Um saco. Eu me lembro de chocante. Ah, papai. Sério, você costumava dizer chocante. Um saco tem o mesmo significado? Eu ainda digo chocante. Mas um saco é diferente. E qual é a diferença? Eu não sei. Ah, vamos. Eu quero saber. Chocante é mais forte do que um saco. Acho que chocante é um saco três vezes. Eu já comi muita calabresa, mas não sabia que comer pizzas calabresas era um saco. No entanto, se eu pedisse uma pizza de ovo cru... Ah, papai, aí era um saco mesmo. Pessoal? A pizza chegou. Nunca deviam ter vendido o passe de Tom John. O que é, papai? Eu disse que nunca deviam ter vendido o passe de Tom John, o principal rebatedor. Nunca se deve vender o passe do principal rebatedor. Ele é a peça-chave que movimenta o time. Ei! Ah, desculpe, papai. Eu puxei a tomada errada. Vou acabar de secar no meu quarto, tá bem? E agora, o que está havendo... E você vai levar o rádio também? Ah, papai. Guarde a calabresa. Um saco! O que foi isso? Phil? Philip? Eu não sei mexer nisso. Philip? Pé! Será que alguém aí em cima está sobrecarregando a corrente elétrica? Mamãe! Você me assustou. O que será que está havendo com a luz, hein? Eu não sei. Pizza. É, é boa. Eu posso cortar a pizza? Metade da pizza é calabresa. Tá bom, tá bom. Mas cuidado, hein? É muito afiada. Corte para o papai pedaços bem grandes. Onde será que ele está? Eu acho que ele está tomando banho. Tá bom. Filipe! Eu acho que foi algum dos fusíveis. Eu não sei bem. Filipe. Isso está demorando muito no guanho. Phil! 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 Socorro! Socorro! Responda! Responda, por favor! Por favor! Alô! 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 Graças a Deus, eu preciso de ajuda. Qual é o endereço? Vem ao número 17 da menina 3. Alô! 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 Mamãe, eu estou com fome. Eu já cortei toda a pizza. Pedaços grandes para o papai, pequenos para você e para mim. Mamãe! Você se machucou? Mamãe! Você se machucou? Mamãe! Não! 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 Mamãe! Mamãe! Não se aproxima! Não, não. Não, não, não. Não, não. É o regulamento do hospital. Não, não. É o regulamento do hospital, senhora tem que usar. São regulamentos. Está bem. Eu aceito. Eu... Deixa que eu... Laura, acalme-se. Você está em choque. Está muito tensa. Por favor, acalme-se. Não vai cair da escada no meio da noite outra vez, hein? Eu disse ao residente que eu caí da escada. Eu não lhe disse que minha filha, depois que matou o pai, estava tentando me matar. A polícia não pode confirmar. O rádio caiu na banheira por acidente. Acredita nisso, doutor? De verdade. Eu não sei no que acredito sobre a Mary, exceto que está mentalmente perturbada. Ela está sendo examinada pela doutora Samuel, uma das melhores do país. A doutora Samuel está com ela agora. Mas por quê? Por que não é o senhor? Eu sou psicólogo. Eu não posso aceitar o tratamento que ela necessita. Remédios, terapias, internação... Não, o que há de errado, doutor? O que há de errado com ela? Alguém em sua família, Honado Filipe, foi tratado por depressão psicótica? Não. Ninguém. Quando minha avó morreu, o meu avô se trancava no porão por uns dias. Não comia e, às vezes, não falava por seis meses. Naquele tempo, os médicos disseram que era melancolia. É verdade? Digamos que há uma predisposição à depressão psicótica como para o alcoolismo. Uma pessoa não tem que ter, mas pode começar de repente. No caso de Mary, acho que foi provocada pelo longo período de luto pela morte da irmã. Sua tristeza levou à depressão, à depressão à culpa, à culpa à raiva. Raiva que voltou contra si mesma. Eu acho que por isso botou fogo em sua cama. Tenho que usar bengala? Sim, para ajudá-la a entrar no carro. Mary está aqui? Sim, está com a doutora Samuel. Doutor, eu posso perguntar uma coisa? Claro. Esta raiva que Mary dirigiu, como o senhor disse, contra si mesma. É possível que ela tenha dirigido contra outras pessoas, contra sua família? Sim. Matando todos da família? A senhora pode se levantar. Nossa, obrigada. Sim ou não? Não deve esquecer, Laura, que Mary está perturbada. Vai levar mais alguns dias. Ela está com o Samuel. Está em boas mãos. Você também está em boas mãos. Tente se cuidar e ficar boa. Assim, quando Mary estiver alta, vai ter um lar esperando. Estiver alta? Mas... Você e sua filha ficarão juntas outra vez. Está em boas mãos. Isto ajuda a dormir. Obrigada, Sarah. Você é muito gentil. Obrigada, Sarah. Procure descansar agora. E, se precisar, estou no quarto ao lado. Boa noite. Clínica Psiquiátrica. Agora mesmo. Eu quero que você tente. Mas que tente mesmo. Se lembrar daquela noite. Sua mãe. Seu pai. Kevin. E Jennifer. No carro. Seu pai. Seu pai. Seu pai. A CIDADE NO BRASIL 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 Aguilar A CIDADE NO BRASIL Eu amava... Eu amava... Eu amava... Eu amava... Eu não vou avançar. 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 Eu não vou avançar.